Saudações, como vai? Meu nome é Giovanni Braga, o nosso canal é Giovanni Braga TV Nós estamos aqui na Rodovia do Sol, em Vila Velha Um acidente com o motoqueiro, cria um grande transtorno aqui na região Compartilhe nossos vídeos, se inscreva no canal Um dos maiores problemas urbanos aqui da Grande Vitória Obviamente é o trânsito, que a cada dia que passa fica mais intenso Gasolina muito cara, as pessoas acabam largando seus carros E simplesmente pegando as motocicletas Com isso, os acidentes acabam aumentando aqui na região da Grande Vitória Como vocês podem perceber, um acidente de moto aqui Um motoqueiro bateu na traseira do Transcall E simplesmente toda a região aqui virou um grande problema Atrapalhando a vida de todo mundo Compartilhe nossos vídeos, se inscreva no canal Meu nome é Giovanni Braga Quer dar uma entrevista para o nosso canal aqui, moço? Ok, obrigado Trânsito intenso aqui, na Rodovia do Sol A mobilete, a motocicleta Simplesmente Entrou Embaixo do Embaixo do 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 Transcall E ninguém anda aqui Vamos tentar Atravessar a rua Porque o trânsito está intenso aqui Não vou mostrar A placa da moto Mas vamos mostrar aqui O problema Muito cacos de vidro Aqui Não tem vestígio de sangue Então graças a Deus não deve ter acontecido nada demais com a pessoa Esperamos Esperamos E Obviamente caco de vidro Toda a traseira do Do Transcall Foi Para dentro Agora Eu queria saber Como que Ficou a situação do motorista A gente não Não deve abordar Para não criar nenhum tipo de De constrangimento para a pessoa Mas enfim Foi o 611 Que está aqui na Rodovia do Sol Só quer dar uma entrevista para o nosso canal senhora? Oi? Quer dar uma entrevista para o nosso canal? Você viu alguma coisa? Não, achei que eu vim chegar Ah, tô ok Obrigado Quer dar alguma entrevista para o nosso canal, moço? Não pode falar A pessoa está viva? Sobreviveu? É homem ou mulher? É homem É um rapaz Alguém pode dar uma entrevista para o nosso canal aqui Para falar o que aconteceu? Não precisa aparecer não É porque eu não sei Eu cheguei agora Eu tenho que ir lá para o nosso canal com ele Quem é? Você é amigo dele ou você é o que? Sou o patrão É o patrão dele Quantos anos ele tem? Quantos anos tem a vítima? Eu tenho 22 22 anos 22 anos a pessoa Você quer dar uma entrevista? Não, não Não, não vai aparecer não Beleza Só aparece Se você quiser falar Só aparece a voz Não Enfim Trânsito impedido aqui na rodovia do sol Bom, como foi dito o patrão do rapaz O motociclista tem 22 anos E sobreviveu de acordo com a Rodossol Trânsito simplesmente impedido aqui na rodovia do sol hoje Nessa sexta-feira Aproximadamente as... Que horas são agora, moço? 16 e 37 16 e 37 Aqui em Vila Velha Como já foi dito A moto simplesmente Centrou embaixo da... Do ônibus Segundo informações O cara não morreu Não tem nenhum tipo de sangue no chão Agora foi uma batida inusitada Eu nunca vi Nunca presenciei uma moto Que pudesse Entrar embaixo assim Do... De um ônibus O patrão do rapaz Esteve até o local Levou ele Tá indo acompanhá-lo Que ele foi encaminhado Pro hospital Obviamente Agora a gente não sabe o nome dele Sabe apenas que ele tem 22 anos Não sabemos qual é a empresa dele Porque nós estávamos... Eu estava passando aqui Presenciei o trânsito Presenciei o acidente Fiquei horas parado Parado aqui na rodovia do sol Pra ir pra casa E resolvi parar pra fazer o registro pra vocês Agora... Incrível Como que o trânsito Fica paralisado Por dois motivos Aqui tudo bem Que tem um ônibus Que está parado Que há um estreitamento da pista Eu estava vindo do lado de lá Indo Pro bairro Pro bairro Joque O que que acontece? As pessoas ficam paradas Elas param pra ver o acidente Com isso Aumenta mais ainda o engarrafamento Cria mais problema ainda no trânsito Simplesmente que são curiosas Então sugestão Quando você vê um acidente Passe Não fique parando Igual o pessoal fica parando Atrapalhando todo o trânsito De Vila Velha Então as pessoas Elas ficam paradas Querendo saber da vida dos outros Criando um enorme engarrafamento aqui Quer dizer Se houvesse Consciência Delas passassem direto Se elas pudessem passar direto Sem criar Sem ficar olhando O trânsito não ficaria pior do que já está Então quer dizer Aqui nesse lado aqui Tudo bem A gente entende Que há um estreitamento da pista E o pior Que eles correm O motoqueiro Vez de amenizar a velocidade Não Eles aceleram Eles tem que reduzir um pouco a velocidade Reduz um pouco a velocidade E passa sem olhar E do lado de lá Que não tem nenhuma pista engarrafada As pessoas simplesmente Param Pra ficar olhando O acidente dos outros A vida dos outros Vão levantar o tripé Compartilhem os nossos vídeos Se inscrevam no canal Meu nome é Giovanni Braga Coração Gómoda E aí Ô moço, ei! Quer dar uma palavrinha pro nosso canal? A gente vai lá e 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 vai lá Bom, parece que a pessoa que se acidentou, que bateu na traseira do Transcall Foi levada para o Hospital Praia da Costa, segundo informações, aqui no local Vamos tentar conversar com esse moço Quer dar uma entrevista para o nosso canal? Não precisa aparecer não Você não precisa nem aparecer Você conhece o dono, o rapaz? Sou amigo dele Você pode falar assim, a idade, alguma coisa? Você não precisa aparecer não Ele tem 22 anos Ele tem 22 anos, é casado? Solteiro Solteiro E você consegue saber o que aconteceu? Eu estava correndo muito Não sei, eu não estava aqui no momento não Agora, você é motoqueiro também? Sou Como é que você se sente sabendo que um amigo seu bateu na traseira? Você tem medo de que isso possa acontecer com você também? Ou você anda mais cautelosamente? Com certeza a gente tem medo, né? Acontece com todo mundo Mas a gente tenta andar o mais com cautela possível Agora, geralmente, empiricamente se diz que quando se bate na traseira, quem é o culpado é quem bateu atrás Não estamos julgando nada Como é que você, o que você consegue entender desse, 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 desse comentário das pessoas? Não, eu não sei de nada não Nada a dizer Nada a dizer Olha, eu agradeço o nosso canal Giovanni Braga TV, um canal no YouTube, você não vai aparecer, tá bom? É apenas uma ilustração assim Transfiga minhas considerações para o rapaz, eu espero que ele melhore Você quer falar o nome dele? Só o primeiro nome? Jefferson 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 Então, ele vai sobreviver, não aconteceu nada demais Tudo bem com ele, graças a Deus Então tá bom Qual hospital que ele foi? Praia da Costa Praia da Costa Então, Jefferson, um abraço para ele, melhoras, que ele possa pilotar com mais cautela, volte a trabalhar O chefe dele veio até aqui também, né? Veio, veio sim Ele trabalha em que? Ele é entregador Entregador A rotina do entregador é muita correria Correria, correria Quer entregar na hora certa, né? Pra fazer o trabalho bem feito, coitado E aí, deu nisso, né? É isso mesmo Quer falar seu nome? Bruno Bruno, ok, Bruno Compartilha lá nossos vídeos, é o Giovanni Braga TV Giovanni Braga TV, compartilha, se você quiser, depois eu te dou um cartão, beleza? Um abraço, obrigado Aí O cara é entregador E é a correria, o corre das pessoas, né? É a correria, é o corre das pessoas, o dia a dia agitado E bateu na traseira Vamos dar mais uma olhadinha aqui Vamos dar mais uma olhadinha aqui, né? No guidom da moto aqui Quer dizer O rapaz, coitado Correndo, indo fazer o trabalho dele Simplesmente bateu a motinha dele Uma ronda aqui O capacete dele tá aqui em cima, ó Tem que devolver pra ele Agora, ele foi levado pro hospital Praia da Costa Segundo os amigos, ele tá melhor Espero que ele sobreviva Consiga voltar a trabalhar de imediato Espero que não tenha acontecido nada demais E... E a ronda dele, coitado Já foi Foi pro Beleléu É um prejuízo terrível aqui Bom, compartilha aí nossos vídeos Se inscreva no canal Meu nome é Giovanni Braga Diretamente aqui da Rodovia do Sol Mostrando pra você Esses problemas urbanos Que fazem parte do nosso cotidiano No momento de crise Em que as pessoas estão correndo Pra ganhar o seu pão de cada dia Gasolina muito cara As pessoas andando de moto Muita gente sem Sem ter prática na motocicleta Acabam Acabam sendo Vítimas desses acidentes Enfim Problemas seguem Agora, o pessoal não consegue parar Desse lado de cá Só eles passam por cima da gente Tranquilamente Sem a menor pena Eles passam por cima Então, quem vem Quem vem de Vila Velha Do centro de Vila Velha Para aqui Pra ficar vendo o que tá acontecendo No lado de lá E aí o trânsito Vira esse problema sério aqui Do lado de cá Entende-se Como eu já falei Existe um funilamento da pista Existe uma redução Um restreitamento Aí as pessoas têm que passar Mais tranquilamente Só que tem gente Que não passa tranquilamente Passa acelerando Então, quem estiver próximo Corre e se atropelado E do lado de cá Se você for observar Eles param Para saber da vida dos outros Olha lá O outro motoqueiro Parando para saber Lá atrás também O pessoal do ônibus Para para saber da vida dos outros E aí São esses Essa é a rotina Aqui Nesse final de tarde Aqui Na rodovia do sol Se você vem Pra cá Agora Não passe Porque o trânsito Tá muito complicado E pelo andar da carruagem Vai aumentar Até o ônibus Sair E retirar Retirar o ônibus Retirar A motocicleta Enfim Vai demorar um pouco Enquanto isso As pessoas reduzem Já tem um sinal de trânsito Aqui na frente E as pessoas reduzem A velocidade Para ficar sabendo O que está acontecendo Compartilhe nossos vídeos Se inscreva no canal Meu nome é Giovanni Braga E aí Ah E aí Ah E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A polícia agora está parando ali na Rodovia do Sol, aqui perto do acidente. E o trânsito simplesmente parado. Compartilhe nossos vídeos, se inscreva no canal. Meu nome é Giovanni Braga, diretamente aqui da Rodovia do Sol. Tarde de sexta-feira, o motoqueiro simplesmente bate no ônibus do Transcall, criando um grande transtorno na Rodovia do Sol. Ligando a Vitória do Sol, ligando a Vitória do Sol, ligando a Vitória, centro de Vila Velha. Trânsito parado. Trânsito parado. Gratheroo do Sol. Cantos. Acabá. O Compartilhe nossos vídeos Se inscreva no canal Meu nome é Giovanni Braga Até mais, obrigado